Lá bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente em colo na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo, como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer-lhes tudo de novo, ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam, o meu nome é Esperança.